Música Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá e bom dia para você que está sintonizado na Rádio Universitária 99.9 FM e 820 AM. Hoje é sexta-feira, agora são 11 horas e 32 minutos. E está anual o programa Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor no Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e hoje eu estou acompanhado de Débora Tito. Débora é procuradora do Ministério Público do Trabalho e Flora Oliveira da Costa, que é advogada e autora do livro O Amargo Doce do Açúcar, pesquisadora sobre trabalho escravo e advogada voluntária na Pastoral da Terra. Bom dia, Débora. Bom dia, Flora. Bom dia. Bom dia, Bruno. E a gente está chegando na reta final do ano de 2017 e ainda hoje o trabalho escravo faz parte da história contemporânea do Brasil. Por mais difícil que seja erradicar esta prática no país, na segunda-feira, 16 de outubro, uma portaria foi publicada no Diário Oficial da União alterando conceitos do que é considerado trabalho forçado, jornal da exaustiva e condições análogas à escravidão. Hoje, a fiscalização do trabalho escravo usa conceitos da Organização Internacional do Trabalho e, com a mudança, a portaria estabelece apenas quatro pontos. São eles a submissão sob ameaça de punição, restrição de transporte para reter o trabalhador no local de trabalho, o uso de força armada para manter o trabalhador no local e a retenção de documentos pessoais. A portaria está suspensa, temporariamente, após a intervenção do Partido Rede, mas o Ministério do Trabalho já afirmou a legalidade da mudança e não se demonstra muito interessado em voltar atrás. Segundo o Ministério Público, essa mudança exclui nada menos que 90% dos processos atuais sobre trabalho escravo. Diante dessa situação, o programa Fora da Curva de hoje pergunta até quando o trabalho escravo será uma realidade no Brasil. Se você tem uma opinião ou dúvida sobre o assunto e gostaria de mandar aqui para a gente, é só entrar em nossa página do Facebook, www.facebook.com.br Programa Fora da Curva. Lá você também acompanha a nossa transmissão em vídeo, diretamente aqui do estúdio, e pode interagir com a gente. Lembrando, www.facebook.com.br Programa Fora da Curva. E aí eu queria começar perguntando para vocês, afinal de contas, por que mexer de uma forma tão drástica, tentando simplificar algo que é tão complexo como o conceito de trabalho escravo no Brasil? Por que mexer com isso? Porque a gente está mexendo com o órgão mais sensível dos maus empresários, que é o bolso. O que é que está por trás do trabalho escravo contemporâneo? A gente não pode ter aquela figura do negro sendo acorrentado, encarcerado. O trabalho escravo contemporâneo, assim como toda a verve do trabalho escravo desde a origem, é um fator econômico. Então não é simplesmente a maldade do empregador. E nesses tempos atuais, mais ainda, o que está por trás do trabalho escravo é uma tentativa de barateamento tão grande na cadeia produtiva que aquele trabalhador vira um mero insumo. Então o que está por trás é a questão econômica. Lógico que a gente tem situações em que houve morte de trabalhadores, houve a machucar um trabalhador com ferro de marca gado. Então existem essas situações que parecem um ódio que o empregador tem. Mas na verdade eu fico brincando que o trabalho escravo contemporâneo é igual às relações amorosas. Dizem que o contrário de amor não é ódio, é indiferença. Que ódio e amor caminham juntos. Se eu digo que no trabalho escravo é a mesma coisa. Que na verdade o que o empregador tem com o trabalhador é uma absoluta indiferença à dignidade daquele cidadão ao ponto de coisificá-lo. Então por que ainda existe trabalho escravo no Brasil? Porque infelizmente ainda existe ganância, ainda existe impunidade e ainda existe miséria. Leonardo Sacamoto, da Repórter Brasil, né Flora, que a gente lê muito. Ele diz que na verdade o trabalho escravo é uma febre. Ele não é a doença, ele é uma febre. E as doenças são miséria, ganância e impunidade. E a gente tá num contexto político em que a ganância está, né, a soberbada está legitimada falsamente por maus políticos. Que fique claro, porque existem bons políticos, existem bons empregadores. Mas quando a gente tá falando de trabalho escravo, a gente tá falando realmente de pessoas, empresários que praticam inclusive o dumping social. Eles prejudicam inclusive os próprios empresários que estão na linha, porque eles praticam uma concorrência desleal. Porque como existe o caráter econômico, o produto fica muito mais barato quando ele usa a mão de obra escrava. Então é esse cenário econômico, infelizmente, muito político da má política e muito econômico dos maus empresários. Pois é. E sem contar que o agro é pop, né? E agora eles estão no poder, eles estão comandando, eles estão com enorme poder no Congresso Nacional. E aí eles estão ditando as reformas, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária que vai chegar. E na contramão disso tudo, que não estava previsto, a gente, todo mundo ficou surpreso. Na segunda-feira, a aprovação da portaria, essa vigência da portaria que tem um pessimismo. Ela tá suspensa, mas acredito que ela possa voltar a vigorar, porque é o interesse. É como o Débora tava falando, o trabalho escravo é uma chaga aberta. É uma chaga aberta. Porque ainda existe, porque existe o capitalismo. E como combater o capitalismo. E a gente, na verdade, vivemos tempos de bons combates ao trabalho escravo. Bons combates. O Grupo Móvel existe desde 1995. E agora a gente tá tendo um desmantelamento, esfacelamento de todas as políticas públicas e institucionais. Quando a gente deixa de financiar, por exemplo, os auditores fiscais do trabalho, com fiscalização, a gente também tá enfraquecendo o combate ao trabalho escravo. E, na verdade, essa portaria é mais uma afronta. Sim. Grande e forte. E aí pública e notória, né? Mas a gente tá vivendo, na verdade, péssimos tempos de combate ao trabalho escravo. E a gente tem que continuar tendo força e esperança. Porque são tempos difíceis. Pra vocês terem uma ideia, desde que o governo brasileiro reconheceu em 1995 que tem trabalho escravo, já foram resgatadas mais de 50 mil pessoas. Então o combate ao trabalho escravo no Brasil é reconhecido internacionalmente como uma boa prática. Por exemplo, não tem trabalho escravo na China? Em Bangladesh? Tem. Só que eles não reconhecem como trabalho escravo. E o Brasil reconhece como trabalho escravo e com isso era um bom aluno. Mas, de maio do ano passado pra cá, as pautas de direitos humanos têm caído muito. E esse ano, por exemplo, eu chego a me arrepio. Quem tá aqui ao ouvir, tá vendo? Todo ano tem mais ou menos 2 mil resgates. Sabe quantos resgates a gente teve em 2017? 79. Vixe. O que é quase zero. Aí você dizer, ah, é porque erradicou o trabalho escravo? Não. É porque a fiscalização tá sendo minada. Então uma coisa é o dado zero, porque você erradicou. E outra coisa é o dado China, o dado Bolívia, que você não tem o dado porque você não está enxergando. E isso tem sido com toda essa área trabalhista, infelizmente. Trabalho escravo. Alguém me disse que esse... Alguém dos maus empresários disse que essa portaria é um epílogo. Eu disse, não é um epílogo, porque eu como coordenador e você como pesquisador, a gente já foi pra várias instâncias em que a gente tá discutindo. Será que o conceito de jornada exaustiva tá certo? Será que discutindo numa instância democrática? Essa portaria, ela não teve instância democrática a hora nenhuma. Ela foi goela abaixo com apenas a visão da CNA e da bancada ruralista. Inclusive ela é a técnica. Ela fala que jornada exaustiva é direito de ir e vir. Então ela realmente deixa muito claro que são intuitos políticos e econômicos. Sem contar que a condição da gradante, quando ela foi incluída no conceito penal, no tipo penal, em 2003, ela é o líder da fiscalização. Desde que criou esse conceito, incluiu essa conduta, a condição da gradante é o carro-chefe da fiscalização do trabalho escravo. Porque a gente tá mexendo com dignidade. Auditores fiscais, procuradores do trabalho, eles fiscalizam e cuidam da dignidade. E é o carro-chefe. Aqui em Pernambuco, que é isso que eu coloco no meu livro, todas as causas de pedir, das 10 ações que eu encontrei, são de condição da gradante. E eles querem tirar na portaria justamente a condição da gradante. Só o trabalho forçado e trabalho por dívida, trabalho por servidão. Mas nem no trabalho colonial, na época colonial, existia a corrente. Nem. Não, a base da escravidão nunca foi o encarceramento. O próprio conceito de escravidão na Roma Antiga era a liberdade de autodeterminação. O cidadão que naquela casta era escravo, ele não tinha liberdade de autodeterminar. Ele não era necessariamente encarcerado, não. Até na escravidão oficial não precisava desse encarceramento. É tanto que houve os quilombos. E agora está piorando, está até pior do que em 1888. E a gente está falando especificamente de trabalho escravo, mas a gente tocou em vários pontos importantes aqui já nessa resposta de vocês. Mas eu queria lembrar que a gente já teve uma reforma trabalhista, agora há pouco, excluindo praticamente todos os direitos do trabalhador brasileiro, seguido por uma reforma da Previdência, né? E agora a gente tem essa alteração no entendimento do trabalho escravo. Débora, eu queria saber na sua opinião, o que é que o governo, que mensagem é essa que o governo está tentando passar para o trabalhador brasileiro? É importantíssima essa sua pergunta, porque, na verdade, o governo está passando que a justiça do trabalho é onerosa, que os reclamantes brasileiros exageram nos pedidos, que o trabalhador brasileiro é preguiçoso e força suas demissões, que o Ministério Público do Trabalho não tem trabalho suficiente, e, na verdade, estão minando a seara trabalhista por aquilo que eu falei aqui no início, porque a gente pega no órgão mais sensível dos maus empresários, que é o bolso. E, infelizmente, esse Congresso Nacional atual, tanto a Câmara quanto o Senado, é composta, infelizmente, de maus empresários. Então, na verdade, essa retaliação que a seara trabalhista está vivendo é uma desforra desses maus empresários. Por quê? E é tudo falácia. Vamos lá para os dados da Justiça do Trabalho, por exemplo. 70% das ações que eles falam que a Justiça do Trabalho é protecionista são de verbas recisórias e incontroversas. Então, bastava o empresário pagar certo, que já teria 70% a menos ações. Então, a gente vem sofrendo essa represália legal com a reforma trabalhista e com a portaria, mas, na verdade, a gente já está sofrendo com cortes assomentários desde o final de 2015. Então, está havendo realmente uma retaliação. A gente escuta de vários deputados dizendo que a Justiça do Trabalho não deveria nem existir, que é a justiça patriarcal, que é a justiça protecionista, e não é a justiça. O direito do trabalho nasceu na Revolução Industrial, lá na Inglaterra, para dar realmente o mínimo de superioridade jurídica para o trabalhador que estava morrendo nas fábricas. Então, não é uma criação brasileira. Essa reforma trabalhista, inclusive, ela afronta o direito internacional, porque o direito do trabalho nasceu realmente da necessidade de proteção. Ok, o capitalismo está aí, é um sistema lícito, mas ele não pode, o lucro não pode ser buscado em cima da dignidade das pessoas. Infelizmente, sem a intervenção da Justiça do Trabalho, é o que acontece. Eu gostaria muito de dizer que a gente é Inglaterra, mas a gente está mais para Bangladesh. Então, uma reforma dessa, descontextualizada das questões sociais, é um verdadeiro desastre. Aí, o que é que o governo vai apresentar? Vai diminuir o número de ações? Vai. Porque agora estão cobrando do trabalhador? Vai diminuir o número de resgate? Vai. Porque agora tem que estar com grilhões acorrentados, sendo açoitados para ser trabalho escravo. Então, tudo é falácia em nome do vil metal, infelizmente. E da seara trabalhista, eu acho que a Flora, que é advogada trabalhista, vai concordar, nós somos o que mais incomodamos. Porque tem a seara criminal, mas nem todo mundo é criminoso. Ainda nos surpreende um crime, né? Um crime mais... Tem a seara civil, mas nem todo mundo está ali se separando, com locação. Mas trabalho, todo mundo trabalha. Até criança que não era para trabalhar, trabalha. E a gente incomoda mesmo. Então, não é à toa. E não é porque a gente não é necessário, porque a gente gasta demais no orçamento. Porque quem gasta mesmo é o legislativo, na minha opinião. É realmente represália, porque a gente pega o bolso dos maus empresários. Sim. Ô, Flora, a gente está falando de empresário, mas essa mudança que está sendo proposta, ela tem um impacto direto na chamada lista suja, que é um cadastro oficial do governo de empresas que submetem seus funcionários a essas situações análogas ao trabalho escravo. Olhando a lista, chama a atenção que ela é basicamente formada por fazenda e sítio. A gente poderia entender, então, que mexer nessas regras é mais uma forma do governo atender uma vontade da bancada ruralista? Com certeza, com certeza, Bruno. Mas é bom que se frise que os dados da lista suja, eles já têm vindo, né, desde 2014 aí, progressivas represálias. Porque ele ficou muito tempo fora do ar. Todo ano era divulgado e era uma perspectiva, porque a lista suja tem a consequência desses empresários não conseguirem financiamentos públicos com os bancos públicos. E os dados que estão ali consolidados são das fiscalizações. Não quer dizer que só tem trabalho escravo no âmbito rural, né? Aquilo ali são das fiscalizações. E a medida é de mexer no banco, no bolso deles, né, dos grandes empresários. Porque eles não querem mais estar presente, eles querem financiar. E aí, é só a gente olhar, a gente fazer uma pesquisa das três listas sujas, das últimas três listas sujas, a quantidade que vem diminuindo de uma pra outra, né? Era um grande escudo do combate ao trabalho escravo, a lista suja. Mas como a portaria, como a ausência de concurso público pra auditor fiscal do trabalho, como a falta de verba pra o grupo móvel de fiscalização é outro tipo de combate. E aí, o fato de ter fazenda lá não quer dizer que não é só fazendeiro que escraviza. Empresa urbana escraviza também, né? Recentemente, no Rio de Janeiro, um pesquisador, Ricardo Rezende, ele disse que encontrou trabalho escravo com modelos mirins, né? Com modelos mirins chineses, em pastelarias. Trabalho escravo está em toda parte. Mas a gente tem, a medida que a gente, o poder público, com as suas políticas públicas, deixam de financiar, quem tem a legitimidade de fiscalizar e libertar, toda a sociedade, toda a população sofre com esse esvaziamento do conceito. É, no fundo, o intuito da portaria é esvaziar a lista suja. Porque a lista suja, ela é a sanção patrimonial mais pesada. E como eu falei que trabalho escravo é uma febre da ganância, da impunidade e da miséria, ela é uma ferramenta forte contra a impunidade. Porque o trabalho escravo é uma busca pelo barateamento, quando a gente encontra, resgata e coloca na lista suja, a gente mostra pro mau empresário que o barato sai caro. Então, na verdade, o intuito sempre foi esse. E de arrefecer a lista suja. É tanto que a portaria, ela amnistia quem está na lista suja. No final, no último artigo, ela diz, e todas as pessoas que estiverem no cadastro atualmente, só permanecerão se obedecerem as regras desta portaria. Ou seja, ela ainda amnistia os 147 nomes que estão lá atualmente. E Flora tocou num ponto importantíssimo. Desde 2014, a gente vem sofrendo com as tentativas de não ficarem na lista suja, porque a COSAN entrou, né? Tem uma historinha aí empresarial por trás. E em 2016, em dezembro, o ministro Lewandowski deu uma liminar pra suspender a lista suja. O Ministério Público do Trabalho precisou entrar com ação civil pública, com base na lei da transparência, pra poder voltar a divulgar a lista suja. E quando a lista foi divulgada, foi divulgada num dia, no outro dia tinham 17 nomes a menos. Por coincidência de fazendeiros de Minas. Então, por que isso? Porque os bancos públicos cortam o financiamento. A COSAN, na época, perdeu milhões, mas pra gente é ótimo, porque a sanção tem que ser pedagógica, senão o crime vai compensar, e é pro crime não compensar. Então, o intuito da lista suja é exatamente esse caráter pedagógico. E muitos bancos particulares também vão pela lista suja. Não são só os bancos públicos. Os bancos particulares, vários também, se pautam na lista suja. E o consumo na Europa e nos Estados Unidos, porque eles não querem que o produto esteja associado com trabalho escravo. Então, no final das contas, mais uma vez, é dinheiro. Talvez seja até, considerando tudo isso, talvez seja até uma pergunta mais retórica. Um dos nomes que chama atenção nessa lista suja, por exemplo, é o da JBS, que está no centro de toda a bagunça política. Eu tenho uma pena, porque está na lista suja. Me perguntaram num debate ontem, o empresariado brasileiro com a lista suja é a pena de morte. Eu olhei para o advogado e disse, minha, eu fico com uma pena. Porque trabalho indecente é para continuar existindo. Eles têm condição de dar decência. É só economia, as coisas do trabalhador mesmo. E pensando a partir de uma empresa dessa dimensão, analisando também, dando uma olhada nos casos sobre denúncia e etc., eu percebi que existem algumas denúncias, existem resgates, como vocês bem falaram, existe um trabalho efetivo no combate do trabalho escravo no Brasil, mas existe muito pouca represália. Existe muito pouca prisão, por exemplo. E é isso que eu falei que talvez soe uma pergunta um pouco mais retórica. Por quê? Por que a gente tem pouca prisão? Por que a gente tem pouca represália nesses casos? E essa é uma pergunta que segue nós, pesquisadores, do grupo pesquisa lá do Rio de Janeiro. O pessoal lá do Pará já fez essa pesquisa, de Minas Gerais já fez essa pesquisa. Eu fiz essa pesquisa no meu livro. Por que o trabalho escravo segue impune? O que é que acontece? E, interessante, a conclusão é a mesma. Os desembargadores, na segunda instância, não consideram que condição degradante de trabalho é forma de escravidão contemporânea. Eles só consideram os grilhões, né? Trabalho forçado. E aí vejam como eles são audaciosos. Eles não aplicam a lei. Porque é conceito da lei. A condição degradante é a hipótese lá desde 2003. Mas ele diz, é irregularidade trabalhista. Ele reconhece que a condição degradante é irregularidade trabalhista. Mas ele não considera que é a hipótese de trabalho escravo. Portanto, aprisiona. Sem contar a demora processual. Que o trabalho escravo tem, né? A ação do trabalho escravo tem. Por conta disso, a gente recebeu, o Brasil recebeu a primeira condenação, por conta da demora de julgar, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, em dezembro do ano passado, a Fazenda Brasil Verde. Por que houve a prescrição punitiva? Demorou tanto que quando foi sentenciar, não tinha mais tempo, não tinha mais prazo de condenação. E aí a gente tem, quando finalmente consegue libertar, que já é uma luta dentro desse cenário de política pública, quando leva essa situação para o judiciário, o judiciário não trata com prioridade, como todas as outras situações, que tem inúmeras prioridades também, mas não trata com prioridade. E quando vai sentenciar, ainda desconsidera o conceito atual. Ou seja, a gente tem que fazer uma lavagem cerebral em todos os lugares. Nem em todos os lugares. Porque é difícil a gente trabalhar e dizer para os desembargadores, trabalho escravo é isso. Porque você está, na verdade, pedindo que aplique a lei, e eles não aplicam. E eu faria ainda uma distinção aí da esfera penal para a esfera administrativa e trabalhista. Porque a ONU já fez um relatório aqui no Brasil, reconhecer as boas práticas, mas o puxão de orelha foi justamente nessa pergunta que você fez. Que é a questão das condenações criminais. Na instância trabalhista, tanto administrativamente, através de termos de ajustamento de conduta, quanto de indenizações por dano moral coletivo na justiça do trabalho, a gente tem muito mais coisa. Pegar o bolso do empregador com danos morais coletivos, ou mesmo a firmatura de TAC, que a maioria desses grupos móveis que resgatam, as empresas terminam na seara trabalhista firmando um termo de ajustamento de conduta e pagando indenizações individuais e morais. Mas quando chega na parte criminal, a coisa se deteriora um pouco. Por quê? Tem as questões do direito penal, que precisa da verdade real, precisa do dolo, aí o empregador vem e diz que não sabia. Tem essa falta de priorização do judiciário, que é fato, como a Flora falou e já pesquisou. E tem o que eu acho que é mais complicado, que é na hora do grupo móvel. Muitas vezes a Polícia Federal, que tá ali pra fazer a parte penal, não faz. Termina simplesmente fazendo a segurança dos auditores fiscais do trabalho e do procurador do trabalho, e a parte da persecução criminal fica realmente relegada. Então, nesse quadro de boas práticas que o Brasil tem em relação ao OIT e à ONU, no combate ao trabalho escravo, fica realmente esse puxão de orelha em relação às condenações criminais. Eu tive a impressão de que 2014 pra cá, o MPF estava mais imbuído. É tanto que estava começando a ir pras operações de grupo móvel. E assim, com todas as críticas ou não que se tem a Raquel Dodd, a atual procuradora-geral da República, ela era da Conatrai, que era da Comissão Nacional, ela era representante do Ministério Público Federal, na maior comissão nacional de arrecadação do trabalho escravo. Então, eu acho que ela vai priorizar, sim, esse, 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 esse app nas condenações criminais, se a gente tiver legislação ainda, né? Enfim, mas ela realmente prioriza isso, tanto que segunda-feira eu vou estar em Brasília num curso com ela, pela escola, que é justamente desse caso da Brasil Verde. Então, pelo perfil dela, acadêmico de pesquisa e de atuação na MPF, eu acho que ela vai dar uma mudada nesse cenário. É, e trazendo essa conversa aqui um pouco pra Pernambuco, como vocês bem já falaram, aqui a gente também tem muitos casos relacionados ao trabalho escravo. Eu queria saber, caso essa portaria seja aprovada, e a gente retire essas subjetividades que são importantes pra gente entender do que de fato se trata esse trabalho análogo à escravidão, de que forma isso sendo aprovado poderia dificultar o combate a essa prática aqui no Estado? Os últimos resgates aqui foram em 2012, né? Que foi na Cana de Açúcar, no Engenho Corriente, que é a única pessoa que tá na lista suja, é o empresário desse engenho, e no Shopping Rio Mar, que teve aquele resgate, que era uma empresa de Santa Catarina, Mastel. Então, de Pernambuco mesmo tem esse nome, mas já houve resgate em Pernambuco na obra do Shopping Rio Mar, de seis pessoas que estavam traficadas, eram do Paraná de Piauí. Não foi simplesmente por causa das condições de trabalho na construção do shopping. A gente, quando percebeu o alojamento e foi pesquisar, essas pessoas estavam em situação de tráfico de pessoas, com documentos retidos, sem em casa, enfim. Uma situação, então, foi de 2012. Pernambuco, eu atribuo algumas coisas, a gente não ter tido resgate. Porque uma coisa é não resgatar, porque não fiscalizou, mas aqui a gente fiscalizou. É tanto que teve o Sem Açúcar, Sem Afeto, tem várias coisas. Eu acho que Suape deu uma mexida nessa parte do sucro alcooleiro, né? Mas entre dois, de 2009, a gente foi o segundo país, o segundo Estado que resgatou no Brasil. E se for com a portaria de hoje, a gente não ia resgatar ninguém. Porque foi tudo por condições degradantes de trabalho, mas no Engenho Corrientes resgataria. O do Engenho Corrientes, que é esse outro, em 2012, resgataria. Porque eles estavam em situação de carceria privada. Eles estavam com isolamento geográfico. Então, digamos, se a portaria estivesse valendo hoje, o resgate rural de 2012 teria sido feito mesmo com a portaria. A situação era tão grave de isolamento econômico, geográfico deles, que resgataria. Mas os resgates de 2009, não. Porque eram condições degradantes de trabalho. Foi quando a gente percebeu que o trabalhador da cana de açúcar corta a cana do mesmo jeito de 400 anos atrás. Não mudou nada, não evoluiu nada, e depois disso deu uma evoluída. E em 2008 e 2009, o Pernambuco foi quase líder do combate, da fiscalização e da libertação do grupo móvel aqui do Pernambuco, de trabalhadores rurais. A gente libertou, o grupo libertou, na verdade, quase 900 trabalhadores. Foi quase líder nesses anos. Só que é uma política de esvaziamento e de força também. Tem auditor fiscal que me diz, Flora, eu não tenho pessoal, eu tenho medo, porque é ameaça de morte. E os poucos que eu tenho, eu não vou colocar em risco. aí é difícil trabalhar com o trabalho escravo. É um ato de coragem, de bravura. E aí, a gente tem o esvaziamento do conceito e o esvaziamento da fiscalização também. Eu sempre volto a falar da fiscalização, porque aportaria só mais um ponto de impedimento. Realmente, não teremos mais fiscalização, não teremos mais... Fiscalização pode até haver, mas não teremos mais libertação. É um aproveitamento, né? Vamos viver tempos de revogação da Lei Aura. Realmente, revogação da Lei Aura não são fáceis, mas a gente conta com a bravura dos auditores fiscais do Ministério Público do Trabalho, do Trabalho da Pastoral da Terra, que é brilhante, que recebe denúncia e que, algumas vezes, quando pode, acompanha de perto. Fazemos também contato com sindicatos, porque essa quantidade de trabalhadores libertos de 2008 e 2009 refletiu em todas as convenções coletivas seguintes. E hoje a gente vai pro campo e vê trabalhador rural recebendo suplemento alimentar, por exemplo. Alguns com protetores... A reforma rural passar... Pois é, mas aí a gente tem um retrocesso. De 2008 e 2009 a gente tem um cenário péssimo. Teve aquele grande taque, né? Que vocês fizeram com todas as usinas, mas aí a gente não tem mais essa possibilidade. Pode ser que pegue. Mas assim, eu só queria esclarecer que, embora não tenha resgate em Pernambuco desde 2012, nós resgatamos pernambucanos fora do Estado. Então, a ação está sendo de 2013, 2014 e 2015, a gente fez uma prevenção grande na região de Petrolândia e de São José do Belmonte porque foram resgatados pernambucanos na obra de Guarulhos e na obra da OAS e na obra da MRV. Então, o que é que eu acho que aconteceu com Pernambuco também? Tem esses vazeamentos, tem todas essas questões, mas Suape tirou muita gente ali da cana-de-açúcar e houve uma migração muito grande desse pessoal do sertão por causa de uma regimentação de mão de obra que estava ocorrendo de fato lá e pernambucanos foram resgatados de trabalho análogo a de escravo em São Paulo. Então, não houve constatação no Estado, mas houve pernambucanos escravizados em obra de construção civil além de colheita de cana-de-açúcar também. Mas é certo que a fiscalização urbana é muito precária ainda. A gente tem uma história em Pernambuco de fiscalização rural. E se a gente parar para pensar, desde a Copa das Confederações, a gente tem recebido também imigrantes. E como estão esses imigrantes? Algumas situações individuais, acho que você já me passou, algumas situações que estão investigadas pelo MPT, mas é muito difícil. Veja, o rural já está tão difícil avaliar o urbano. Então, o urbano a gente também precisa cuidar, olhar para isso. E não só as instituições públicas, mas a advocacia também precisa olhar para isso. Levar isso até o judiciário, porque é uma sociedade. É um clamor da sociedade, porque se a gente esperar do legislativo, não dá em nada. Vocês falaram uma coisa que eu acho muito interessante, que é quando a gente fala de trabalho escravo, de fato aciona aquela imagem clássica do negro acorrentado e etc. Mas, é importante também para o ouvinte da gente entender que existem certas condições também no ambiente urbano que se associam a uma ideia de exploração do trabalho também. Hoje de cedo eu estava vendo um anúncio de uma vaga de emprego que pagava tipo 4 reais por hora. o contrato intermitente, né? Nem entrou em vigor. É, o que você não paga a passagem e não come se você não trabalhar até morrer naquele dia. Eu queria saber, tem algum lugar em que o ouvinte da gente possa se informar um pouco, até para ele criar uma consciência do trabalho que ele desenvolve, se ele está sendo explorado e etc. Tem algum... Ah, deixa eu fazer então uma propaganda? Pode, o ouvinte pode jogar no Google Observatório Trabalho Escravo. É um site fantástico em que ele vai pegar o mapa do Brasil e onde ele for clicando vai sair praticamente um relatório de todos os estados, de todos os resgates, de tudo que acontece em trabalho escravo no Brasil. E eu acho que você também falou que eles estão com certa dúvida conceitual, né? O que afron, o que torna uma pessoa escrava não é simplesmente o ceseu da liberdade, é o ceseu da sua dignidade. Então essas pessoas que estão em condições de agradância de trabalho é o quê? Eles estão tão aviltados na dignidade que eles não são pessoa mais, eles são coisa. O que é que é isso? É estar comendo comida podre, é estar com os documentos retidos, é estar sem receber salário, é estar bebendo a água dos animais. Essa situação do Rio Mar, por exemplo, eles estavam tomando água do córrego da favela que tem ali perto do Badafava, na época da construção. Então, que não fique parecendo que a Gilmar Mendes não, né? Ah, eu tô sem janela, aí eu trabalho na ar-condicionado, é hora extra. Não, jornada exaustiva é aquela que, por exemplo, o trabalhador corta tanta cana de açúcar que morre. É realmente a exaustão física, ele tá dentro de uma carvoaria no forno aspirando aquela fumaça por 12 horas. Então, condições da gradância de trabalho e jornadas exaustivas é praticamente o exaurimento da condição de humano daquela pessoa, pra ficar bem claro. E eu lembro que uma deputada, uma senadora da bancada ruralista na época, ela disse, eu desafio um procurador do trabalho a vingerir o agronegócio no Brasil? E a gente brincou na época. Depois a gente desafia a senadora a ir dormir onde ela tá dizendo que não tem trabalho escravo. E na época, uma comissão de deputados foi no fiscalização e viu que são condições da gradância de trabalho. O trabalhador não precisa tá cesseado na liberdade e vir, não. Ele é uma coisa, ele é um mero animal. Então, tem que ver o trabalho escravo moderno é esse conjunto de ofensa à dignidade. Não é simplesmente dizer que tá sem carteira ou que tá trabalhando na hora extra, não é? É, são quatro hipóteses, né? Trabalho forçado, trabalho por servidão, que é aquela promessa, né? Venha trabalhar, você que vem do Pará, venha trabalhar em Pernambuco e quando chega ele já tem dívida, que ele não tem acesso a essa quantidade de dívida e ele fica cerceado de sua liberdade até que quite essas dívidas. Que aí são as hipóteses mais antigas porque o conceito reproduzia esta interpretação que vem lá da escravidão colonial. E as hipóteses que foram introduzidas em 2013 é a condição degradante e a jornada exaustiva que estão voltadas pra o meio, né? Pra o ambiente de trabalho dessas pessoas. E aí tem que cuidar do que se torna humano. O que é que no trabalho me torna humano, né? E aí eu também falo pra dizer onde é que eles poderiam buscar ajuda na Comissão Pastoral da Terra que fica na Ilha do Leite. Eles podem procurar, né? Dúvidas, tirar dúvidas do que é que tá acontecendo. E também nos sindicatos, nos escritórios, né? Nos núcleos de práticas jurídicas. A clínica, a Universidade de Pernambuco, Estadual de Pernambuco, tem uma clínica sobre o trabalho escravo recentemente lançada que fica lá em Arco Verde e aqui no Recife também, pertinho ali do esporte. E são lugares, graças a Deus, que têm surgido diante desse clamor de se olhar pro trabalho escravo, de se buscar, né? Pelo menos a fiscalização, que não a erradicação final. São lugares. Joé, a gente vai disponibilizar então esses links na nossa página do Fora da Curva. Infelizmente, nosso tempo já encerrou. Queria agradecer mais uma vez a presença de Flora e Débora na nossa conversa. Muito obrigado. A gente tem que agradecer. No programa de hoje a gente teve Gabriele Alves, Mirela Lima, Ilana Guiar, Joyce Maria e Renê Melo na equipe de redes sociais. A produção contou com Ed Rodrigues e também com Laudenício Oliveira do Centro Sabiá. O roteiro e a locução de Bruno Nogueira e trabalhos técnicos de Marco da Lata. O programa de hoje tem reprise às 10 horas da noite aqui na Rádio Universitária, mas ele também vai ser reprisado na próxima sexta-feira, dia 3 de novembro, devido ao feriado. O Fora da Curva volta na segunda-feira ao vivo com a apresentação de Adriana Santana para falar sobre a reforma da Previdência. Agora que a CPI concluiu que a reforma não é necessária, o que é que acontece? Até lá, uma boa tarde e um bom fim de semana para todos e para todas. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Doze horas.